Olha a oferta do Angry Birds Evolution Aqui, olha só Lançamento do Angry Birds Evolution Estamos celebrando o lançamento do novo AMP do Angry Birds Evolution Com 50% a mais de pedras De encadamento em todos os pacotes Fala galera do Youtube, mais um vídeo do Angry Birds App O lançamento do Angry Birds Evolution Olha só, olha que maravilha Quase todos os jogos espalhados do lançamento Olha, o lançamento do Angry Birds Evolution Com as duas pedras Encadamento Hoje vamos Hoje vou Derrotar o Porco O Porco Palhaço Flor Que vamos Chegar Que vamos Dar tempo chegar e salvar o bolo Não vamos deixar O palhaço destruir o nosso bolo Então vamos Ver se dá tempo Para derrotar o Porco Palhaço Flor Ele está com curiosidade Destruí-lo Agora eu voltei mais um gravando um vídeo aqui Ah Agora tem agora dois palhaços aqui Vou ver o nome Vou ver o nome É com um F E o outro É com um S O palhaço O palhaço S O palhaço S e o palhaço F Vou ver Vou ver a habilidade Flor Flor falsa Uma flor falsa Balões Balões E fúria Balões e flor Então vamos Vamos derrotar as flores Palhaço F e o palhaço S Esse Esse aí foi o ataque do balão Flor falsa A vida Vamos derrotar os dois palhaços Toma Tchau Tchau Porco Palhaço Flor Agora eu vou te pegar Seu porco palhaço do balão Seu porco palhaço do balão Acabou seu palhaço Acabamos a vida Acabamos a vida Acabamos a vida do palhaço Acabamos a vida do palhaço Vencemos Nós vencemos Nós vencemos Eba Nós vencemos Quanto os dois palhaços Do balão E da flor Eba Chega Eba Oh, não No, não, não O O O Só fizeram uma pegadinha Nossa senhora Queria destruir o bolo Mas não é Soltou um negócio Tipo Uma coisa assim Acabamos com a vida dele Isso aqui Como um balão Deixa eu ver isso aqui Que é a coisa mais difícil A mãe Mãe dos porquinhos De ouro A vida Nossa é muito Não tem regras especiais Só gastar as 15 Deixa eu ver qual os amigos Eu tenho alguns aqui Deixa eu ver Nível 80 Nível 80 Defesa de pedra do Elite Ótimo Nível 1 E o outro aqui Agora tenho sim Dois amigos novos Tenho um amigo Antigo Agora tenho um amigo aqui Se tiver aí Vai estar sempre aqui E o outro aqui Agora tenho dois amigos Novos novos Eu tenho aqui um amigo Antigo Aqui Esse nível 80 Tá Bem fera Tocou Vou subir Vou subir a pouco 57 Deixa eu ver onde Que eu vou jogar Os níveis Não Não é esse Aqui É Essa aqui Pra eu me subir Tá Voltamos Gravar aqui What? A cidade dos Sonics Tá Pra perceber Uma flecha Vai correndo aqui Dá uma volta E Vai até A cidade dos Sonics Do personagem azul Que corre mais rápido Do mundo Como você não percebeu O chapéu aqui Do Turkey Inulucionista Delete É como O chapéu Do Sonics Meu amigo Eu já tinha gravado A cidade dos Sonics Agora eu vou gravar Mais uma vez O chapéu O chapéu De Sonics A cidade dos Sonics Qual que teve evento Do Sonics Ganhar classe boa Do chapéu Do Sonics Normal E depois do Sonics O evento Teve esse chapéu Do Sonics Sonics Do Elite Do Parque Do Parque Do Parque de Diversão O Parque de Diversão Também Essa moça Que é a do filme Twang Birds O que você está fazendo aí Na cidade dos Sonics Seu robô Oh não Sonics A cidade dos Sonics O que você está fazendo aí O que você está fazendo aí Está querendo derrotar A Sonics É Então perdeu Subiu De nível A cidade dos Sonics Passamos de nível Com o personagem azul Corre mais rápido Do tempo Para coletar os anéis Sempre com os anéis Ganhei três moedas 1617 Opa Está soltando Coisa aqui Olha Soltou Tudo aqui É aí Vi É aí Galera Termina o vídeo De hoje De hoje De hoje Quase Esse evento Está quase terminando Acho que Três ou dois dias Termina esse evento Deixa o like No vídeo Comenta aí embaixo Se você sabe Dá bem Ou não Não tem problema No meu canal Até o próximo vídeo Galera E tchau 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 Tchau